O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira na rodovia SC-480. Foi uma colisão frontal que envolveu este veículo Vectra com placas de Jupiá, conduzido por Leonardo Feliciano, de 28 anos, e esta caminhonete com placas padrão Mercosul, onde viajavam duas pessoas. Os ocupantes da caminhonete foram atendidos no local e encaminhados pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros para atendimento médico. O motorista do Vectra, Leonardo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Corpo de Bombeiros auxiliou no atendimento às vítimas. Uma colisão frontal entre dois veículos, uma caminhonete e um Vectra, das quais existiam três vítimas. Na caminhonete, dois, o condutor mais uma carona. Os dois estavam com ferimentos consideráveis. Então, foi realizado o primeiro atendimento aqui no local, tanto pela equipe do Bombeiros de São Lourenço, quanto pela equipe do SAMU também. E, posteriormente, os dois foram conduzidos para atendimento médico, na UPA e no hospital. E já no veículo Vectra, então, somente o condutor, o qual está poli-traumatizado e já sem sinais vitais nenhum. Então, já foi constatado, inclusive, por um médico que passava no local, o óbito do mesmo. Certo. Sargento Alivar, fica a orientação para os motoristas quando o tempo está chuvoso, né? Para evitar, quem sabe, a velocidade, o excesso de velocidade. É, a gente sabe que toda vez que a pista está molhada, a probabilidade de acontecer qualquer tipo de acidente e a gravidade aumentam. Então, era o que estava acontecendo no momento. Chovia bastante, deixava bastante água na pista. E, pelo que tudo indica, foi o causador do acidente, sabe? Então, nesses momentos de chuva, à noite, também, redobrar os cuidados, diminuir a velocidade e sempre utilizando todos os itens de segurança, seja ele centro de segurança, cadeirinha para crianças e assim por diante. Isso, com certeza, em caso de qualquer acidente, vai diminuir a gravidade. A Polícia Militar Rodoviária de São Lourenço do Oeste também registrou a ocorrência e orientou o trânsito, que ficou em meia pista. Familiares relataram que o condutor do Vectra trabalhava em uma empresa em São Lourenço do Oeste e morava em Jupiá. As vítimas da caminhonete também são moradores de Jupiá. O corpo de Leonardo Feliciano foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias em São Lourenço do Oeste.